Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, estou chegando aqui então para realizar meu sonho que eu falei para vocês. Estou chegando aqui na Altice Arena aqui de Lisboa. Então vamos lá comigo que eu vou mostrar para vocês aí o que eu vim fazer aqui. Então bora lá conhecer qual que era o meu sonho de consumo que eu já tinha lá do Brasil e que eu vou realizar aqui em Lisboa. Bora lá? Gente, olha, estou bem emocionada aqui que eu vou assistir o show aqui que vocês vão ver daqui a pouco quem é. Estou bem pertinho aqui do palco que eu comprei o ingresso aqui, bem pertinho. Se vocês verem, estou bem pertinho do palco, vou ter uma visão bem legal aqui de um agrado que eu dei para mim, um presente que eu me dei aí para realizar. Então essa vontade que eu tinha de assistir esse show dessa pessoa junto com a orquestra dele. Então vocês já devem de estar sabendo mais ou menos quem é, mas eu não vou falar ainda. Só vou falar a hora que ele entrar, vou filmar para vocês verem quem que é, tá legal? Fiquem ligadinhos no vídeo aí. E aí E aí E aí Aplausos 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 Abertura 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 Olá, muito boa noite. Esta é uma grande noite e acreditem, vai ser memorável. É fantástico que vocês virem aqui esta noite para estarmos juntos uma noite cheia de música. Eu disse deliberadamente em comunhão convosco. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?